Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou trazer pra vocês os lançamentos de filmes de streaming e de séries de abril. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E já vamos começar aqui esse vídeo trazendo as séries mais aguardadas aqui por nós pro mês de abril. Então assim, no dia 13 estreia La Caça de Papel, quarta parte da Netflix. E a terceira parte da série La Caça de Papel, ela encerrou no meio ali de uma grande ação. Então a gente não sabe do desfecho desses acontecimentos. E foi uma temporada assim de altos e baixos, né? Assim, teve personagens novos que na minha opinião assim foram detestáveis, mas também outros personagens muito queridos que tomaram muito protagonismo ali da temporada. Então vamos acompanhar agora a quarta parte pra ver que rumo que essa história vai tomar. E no dia 9 de abril vai estrear The Good Fight, quarta temporada no CBS Olexus. E essa é uma série bem interessante, ela é derivada da série The Good Wife. E eu ainda não assisti assim, mas pelo trailer me pareceu ser bem legal. E nesse mês vai estrear então a quarta temporada. E a série fala de uma advogada, a Maya, que tem o nome dela envolvido ali num escândalo financeiro. E tem a carreira bem prejudicada. E esse golpe, ele acaba com as economias ali da mentora dela, que é a Diane. Aí elas se juntam ali pra dar a volta por cima. E no dia 12 de abril vai estrear Insecure, quarta temporada no HBO. Eu ainda não assisti essa série, mas eu também fiquei bem interessada aqui pelo trailer. A série, ela fala da Issa e da Molly, que são duas amigas negras, que compartilham ali os problemas da vida, inseguranças e situações que envolvem racismo também. Essa é uma série de comédia e ela pareceu assim ser bem legal. E no dia 12 de abril vai estrear Killing Eve, terceira temporada na BBC America. Eu tô bem empolgada com a chegada aqui da terceira temporada. Assim, essa é uma série que eu acompanho e eu gosto bastante, apesar de que em alguns momentos eu acho algumas construções de personagem, de situações um pouquinho forçadas. Mas eu curto bastante essa série. E no dia 26 de abril vai estrear The Last Kingdom, quarta temporada na Netflix. Eu quero correr e colocar em dia essas temporadas pra acompanhar essa nova que tá chegando. Essa é uma série ambientada na Idade Média e ela fala sobre o conflito ali e o pertencimento ali do Ultrad, que é um saxão, mas ele foi criado por Vikings. E a lealdade dele ali é colocada em jogo quando ele tenta reivindicar o direito dele como primogênito e criar uma nova nação. Bom, pessoal, agora eu vou trazer pra vocês alguns filmes de plataforma de streaming, filmes originais. Porque, obviamente, nessa função toda de pandemia, de coronavírus, a gente não vai indicar filme de cinema. O recomendado é isolamento social e também porque muitos filmes estão sendo cancelados. Então não faz o menor sentido a gente trazer estresse de cinema. E no dia 3 vai estrear Coffee and Kareem no Netflix. E aqui nessa comédia, o policial Koffer tenta ser legal com o filho da namorada. E ele acaba descobrindo uma conspiração criminosa. Parece ser um filme bem leve, divertido, no estilo meio pastelão. E no dia 17 vai estrear o filme Sérgio na Netflix. E esse filme vai mostrar que logo depois da invasão norte-americana ao Iraque, o diplomata da ONU, Sérgio Vieira de Mello, ele enfrenta a missão mais traiçoeira da carreira dele. E esse filme tem no elenco Wagner Moura. E no dia 22 vai estrear O Silêncio do Pântano, na Netflix. E aqui um autor de romances policiais, ele descobre ligações entre políticos e a máfia local em Valência, na Espanha. E ele se envolve ali num sequestro real. Esse filme tem no elenco aqui o Pedro Alonso, que ali é da série La Caça del Papel. E aí, pessoal, desses filmes e séries, quais são os favoritos de vocês? Comentem aqui embaixo pra gente saber, dêem um like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!